No lugar das gaiolas dos sete terminais de ônibus de Jundiaí, apenas pedaços de concreto. O próprio prefeito se arriscou com a marreta e derrubou sozinho boa parte das paredes. Essa foi a força-tarefa comandada por equipes da prefeitura no último sábado para a derrubada das estruturas que foram implementadas em 2016. A ação, que era uma promessa de governo de Luiz Fernando Machado, é a primeira etapa do plano de recuperação dos terminais, coordenada pela Unidade de Mobilidade e Transporte. A meta é ampliar o uso do bilhete único, que já é utilizado por 97% dos passageiros. O usuário que tem o bilhete único chega aqui até a catraca, passa o cartão e vai até o ônibus, evitando filas e tumultos. Carregando nele, a passagem sai por apenas R$ 3,00 contra os R$ 3,80 do bilhete unitário. Nós vamos reorganizar o sistema. A cidade mudou, avançou, as demandas mudaram. Nós precisamos exatamente poder melhorar a qualidade agora da velocidade que o cidadão chega em casa. Até o ponto, até a sua casa, precisa reduzir essa distância, reduzir esse tempo de espera. Mas além da retirada das gaiolas, o plano contempla também outras medidas, como limpeza, construção de espaços para descanso de motoristas e reforço do sistema de segurança em parceria com a Guarda Municipal. De dentro da central desse monitoramento, que fica no terminal Secap, o gestor Silvestre Ribeiro também fala sobre outra novidade, aplicativos de pagamento de passagens e acompanhamento de itinerários. Se a pessoa estiver no ponto de ônibus, está sem o dinheiro, está sem o cartão, pode adquirir pela internet, vem para a imagem, o código para o celular. Assim que terminarmos a implantação com as leitoras, ele poderia passar o celular nessa leitora e ter acesso ao direito de viagem. Outro detalhe importante sobre o plano. Os pontos de recarga dos bilhetes não vão se limitar mais apenas aos terminais de ônibus. Vai permitir que nós possamos ter isso em estabelecimentos de negócio, farmácias, bancas de jornal, supermercado. Todo mundo sabe que transporte é um dos setores mais reivindicados pelos jundiaenses. Mas o que será que eles acham dessa mudança? Vai ser muito boa essa mudança. Com mais corredores, assim, não precisa da gaiola e eu posso descer mais rápido. Entra um monte de gente que está toda apertada ali. E ali não, ali já liberou, já está livre para a gente poder vir de lá para cá e pronto.